No segmento de Arrancadas, uma matéria sobre o arrancadão de caminhões, está sendo o maior sucesso. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. Caminhoneiros de diversas partes do estado e do Brasil tiveram um domingo de festa e adrenalina na superfinal do Arrancadão Gaúcho de Caminhões. A prova disputada no Veloparque teve número impressionante de inscritos, com 70 participações. De diferentes tipos de motorizações, os caminhoneiros fizeram a festa, acelerando na pista e depois acompanhando a série de atrações promovidas ao longo do dia. Não basta só fabricar o produto, é ter uma identificação com o seu público, investir em eventos como esse tipo de esporte aqui, que é a Arrancada, para trazer outras pessoas, interagir com o consumidor em geral. O evento traz cada vez mais adeptos do esporte. Caminhoneiros do interior do Rio Grande do Sul vieram em peso e muitos sentiram a emoção de acelerar em uma pista profissional pela primeira vez. Foi o caso de Roberto Rosa, acostumado a andar de carro nas arrancadas e que resolveu mudar. Se o cara está na estrada é uma coisa, se o cara está brincando é outra, mas aqui a pista é segura, está tudo legal com capacete, o pessoal está exigindo bafô, isso aí está muito legal. O vencedor na categoria Força Livre foi um velho conhecido de arrancadas. O catarinense Charles da Silva, de Lages, faturou mais uma vez a prova e levou mais um título. Cada vez mais difícil, sabe que vem todo mundo para ganhar da Selena, né? Então eu acho que estamos chegando perto, mas nós estamos ainda conseguindo manter a nossa hegemonia. Entre os caminhões da categoria Toco Truck, a vitória ficou com o também catarinense Márcio Franzoy, de Pouso Redondo. O caminhão deu uns probleminhas, resolvemos na madrugada, cara, e fomos indo, 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 fomos indo, e graças a Deus, cara, eu não consigo explicar, cara, não tem palavra, não tem. Quem fez a festa na categoria Cavalo Eletrônico foi Danilo Alamini. O caminhão é completamente original, né? Eu corri na categoria T420 original. Então o caminhão desengatou da carreta do bitrem, veio para cá, tirei os pneus do truque para ficar mais leve, e vim para brincar e ainda acabei ganhando esse prêmio. Um dos mais empolgados ao final das provas foi César Tolfo, apelidado de Tatu, que venceu pela terceira vez na categoria leve até 160 cavalos. Nervoso, ó! Bem nervoso! Contente com o resultado? Boa, muito, bastante! Bom, o tricampeonato, como é que foi para chegar até lá, tua preparação com o caminhão? Foi bem difícil, foi difícil acertar, estouramos bastante turbina, mas conseguimos alguma coisa e está mais ou menos bomzinho. Pode ver aí, olha como é que está show aí. De Santa Catarina também veio vitorioso na categoria cavalo e injeção mecânica, Antony Marcon. É uma emoção muito grande, é a primeira vez que estamos participando, o caminhão é novo, sempre tive vontade de participar com o arrancadão de caminhões e a emoção toma conta, né? Porque veio toda a família, o pessoal que preparou tudo e foi um resultado excelente. O diretor da Aspecto Comunicação, José Pereira, destacou a grande participação dos caminhoneiros. Quero agradecer a todos que participaram, a todos os caminhoneiros, a todo mundo que compareceu aqui e fez essa festa no Veloparque. Uma mega festa de alegria, de felicidade e de muita velocidade. A estrutura da pista do Veloparque também foi um ponto forte do evento. Eu acho que é interessante para todos os lados, porque é uma praça fantástica aqui, né? De uma arena preparada para isso, super moderna. E para o Veloparque também, é um novo público que a gente está trazendo para cá, né? Que não conhecia, de repente, essa bela infraestrutura que foi montada aqui. Então, eu acho que o resultado dessa parceria é o melhor possível. O Arrancadão Gaúcho de Caminhões, com essa etapa, completa o ciclo, tendo em sua história passado por todas as pistas gaúchas. Esse ano, a primeira etapa foi em Santa Cruz do Sul. No ano passado, também já havia realizado etapas em Tarumã e Guaporé. Logo após o intervalo, endure-se brasileiro com uma entrevista com Carlinhos Andrade.